Fala pessoal, estou aqui em mais um vídeo e hoje vou usar esse aplicativo de uma pessoa que eu amo, adoro, eu gosto dessa pessoa muito Eu sei que eu gosto de Deus, mas eu também gosto porque ela me ajudou muito a conhecer sobre Deus, que é Jeová E o nome dela é Sandra, ela vem aqui em umas... esqueci o dia, mas tudo bem E ela é muito legal, muito bonita, muito tudo de legal, pelo menos é o que eu acho Você é linda Sandra, se você estiver ouvindo, você é linda, eu gosto de você Eu te amo E como eu estou falando desse aplicativo, ele é... ele fala muito de Jeová E hoje eu assisti vários vídeos E hoje vamos assistir alguns que eu não assisti Faça novos amigos de assistir, o nome de Jeová de assistir Ela fez tudo bonito Eu acho que eu me esqueci de ver este Na verdade eu acho que ele... É... o homem é uma mulher Esse eu não vi, parece que é novo Hum... acho que eu vou ver esses dois Vou começar por esse Jeová fez tudo bonito Vamos ver o vídeo em 3, 2, 1 Lição 24 Jeová fez tudo bonito Já como é bom, uma borboleta Vamos ver Musicão, hein? Gostei Gostei da música Hum... aqui ó Hum... caderno bonito Uau, como ela é bonita As borboletas sabem que são tão bonitas? Hum... não, não sabem Então por que Jeová fez elas tão bonitas? Pra nós Ele... É mesmo, Jeová fez muita coisa... Coisa bonita no mundo Jeová faz muita coisa bonita E um dia ele vai fazer um paraíso de coisas bonitas Jeová já fez várias coisas bonitas Muita coisa Nota 10 Então vamos continuar Calma Então vamos... é... Voltar ao vídeo Amo a gente E sabe que gostamos de coisas bonitas É, é verdade Agora pensa em todas as borboletas que você já viu Hum... é... Ó, que bonito Que lindas Você sabia que antes de virar a borboleta, ela é uma lagarta? Olha como elas são fofinhas Awww É, lagartas são fofas Mas antes disso A mamãe borboleta tem que achar uma folha boa pra colocar os ovinhos Porque a folha vai ser a comida deles Uau, que desenho bonito Legal Não acredito que isso Que era isso? É, quando eu percebi que a borboleta é uma lagarta Fiquei assustada Mas agora já se acostumei e achei bem bonito Isso que eu chamo de ciclo da vida É... É, vou continuando Não é incrível ver que Jeová criou tantas coisas lindas pra gente Deixa eu ver todas as coisas lindas que eu sei Que Jeová já criou Árvores, plantas, animais A água, tudo O sol, a luz, planetas, o universo É, Jeová fez tantas coisas bonitas Isso mostra como ele ama a gente Você ama Deus? Deus ama você Quero que o paraíso chegue logo Pra eu estudar todas as borboletas que Jeová criou É, também quer Jeová é a pessoa mais incrível que eu já conheci no mundo Eu não conheci de ver Jeová Tipo, oh, eu vi Jeová É, melhor gravar esse vídeo rápido Tipo, oh, eu vi Jeová Ah, eu sei como ele é Não, eu nunca vi Jeová Mas, mas que eu sei que ele existe Eu acredito sim Vamos ver Que bonito Jeová fez tantas coisas legais Legais, bonitas, tudo A gente aprende tudo com ele Ai, obrigado Sandra Se você assistiu esse vídeo Parabéns por me ensinar Todas as coisas bonitas que Jeová já fez E sobre a história dele Que você ainda está me ensinando Sua preferida Hum, todas? É Essas cores das asas Parabéns, ó Bater palmas Vamos ver quanto tempo esse vídeo tem Ah, ainda está Ainda dá pra ver mais um Mas Antes disso, já deixe o seu like Se inscreva no canal Que você ganha um pirulito Se você não gostar, ganha chocolate Se você for alérgico, não ganha nada Nada, 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 nada E o nome desse aplicativo Se você não viu Volta lá no começo E abaixa no seu celular Que você vai ver muitas coisas legais Sobre Jeová Um homem e uma mulher Vamos ver este vídeo Em três, dois Cliquei Nenhum foi Vamos lá Um homem e uma mulher Três, dois, um Começa Lição 22 Não foi Foi 24 Então como eu lembro, era Uhum Está na escola Está sem ninguém Hum Está suspeita Olha, mãe Hoje na escola Desenhei nossa família Que legal Mas não deu tempo De terminar o Pedro O desenho da Carol Tinha duas mães A Carol disse que elas casaram E a professora falou Que o que importa É que elas se amem E sejam felizes É Hum 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 Não sei Vamos continuar Para aprender mais sobre isso Hum As pessoas têm suas próprias opiniões Sobre Que é certo e errado É mesmo As pessoas Podem escolher A vida A vida é que nem um jogo Se a gente escolhe Algo errado Acontece algo errado Tipo assim, ó Se eu estou na prova E eu não quero estudar Eu vou ser boa E não vou Meu cérebro não vai crescer Nem vai usar E se eu for estudando Que nem eu faço Hum Hum Eu vou ficar inteligente E vou conseguir passar na prova Mas o que importa É que Jeová pensa Ele quer que a gente seja feliz E sabe o que é melhor Para nós É por isso que ele criou O casamento Como está na Bíblia Você quer dizer Um homem e uma mulher? Isso mesmo Gênesis 1, 27 Diz que Jeová Criou Adão e Eva Um homem Hum Que animação bonita Que os outros fazem E é de Deus ainda Gostei da animação E uma mulher E do desenho Uau Hum Desenho e animação Ótima Nota 10 Hum É É É É É Eu vou ver isso Na Bíblia Agora Pra chegar lá Jeová diz que temos que deixar Algumas coisas pra trás É A gente tem que deixar Algumas coisas Ou seja Parar de fazer tudo O que Jeová não gosta Mas eu quero que todo mundo Vai preparar isso Jeová também quer Sabe Sofia As pessoas Podem mudar Por isso que a gente Prega pra elas Então O que você pode falar Pra Carol Que tal Falar do paraíso Ou então Dos animais Ou da ressurreição Ótimo Vamos ensaiar Se a gente explicar Tudo sobre Deus Pra uma pessoa A gente Vai fazer um paraíso Perfeito Isso vai ser Perfeito Aí todo mundo Vai amar Já vai O mundo vai ser Perfeito Não vai ter guerra Não vai ter explosão Não vai ter Bam 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 Vamos lá Ah gostei Então este foi o vídeo Espero que tenham gostado Já deixaram o like Se inscreveram Tudo bem Tenham um ótimo dia E que Jeová abençoe Sua vida inteira Tchau